O povoamento das Américas pelo homem moderno sempre foi objeto de grande interesse. Recentemente, uma equipe de pesquisadores de diversos países encontrou artefatos de pedra de mais de 30 mil anos de idade em uma caverna no México. Os arqueólogos Eduardo Góes Neves e Jennifer Watling, coautora do trabalho, explicam como essa datação traz novos indícios sobre a Antiguidade e a diversidade cultural dos primeiros seres humanos no continente, reforçando uma visão que contraria teses vigentes na arqueologia. Durante muitos anos, as teorias mais fortes que foram apresentadas para explicar a ocupação humana das Américas trabalhavam com a hipótese de que essa ocupação não deveria ser anterior a 12 mil anos atrás. Essa hipótese está baseada em algumas premissas. Uma delas é o fato de que não havia muitos sítios bem datados, com idades superiores a 12 mil anos, e a outra é de que, na verdade, desde o século XVI, os primeiros cronistas espanhóis que escreveram sobre as Américas, José de Acosta, por exemplo, ele já apontava para uma semelhança física entre os povos indígenas das Américas e os povos asiáticos. Então existe uma ideia muito antiga que conecta as populações ameríndias indígenas com uma origem asiática. Se essas populações indígenas tiveram sua origem na Ásia e atravessaram da Ásia para as Américas através de um continente chamado Berinja, que não existe mais, esse continente está hoje embaixo d'água, para que esse processo tivesse ocorrido, era importante que o quê? Primeiro, que esse continente tivesse emergido, que fosse uma massa de terra contínua. Só que para que isso aconteça, a temperatura do planeta tem que estar muito mais baixa do que ela está atualmente. Nós sabemos que, há 18 mil anos atrás, a temperatura do planeta estava mais ou menos 6 graus abaixo do que ela está hoje em dia. No entanto, os dados que estão saindo cada vez mais nos mostram que já tinha gente vivendo aqui há mais de 12 mil anos, talvez até mais de 20 mil anos, como esses trabalhos recentes estão indicando para a gente. O sítio Tiquihita é bem importante, porque é outro pedaço nesse quebra-cabeça, de exatamente quando as pessoas chegaram na América do Sul, nas Américas em geral. É uma caverna que fica bem no topo de uma montanha, é tipo um deserto no norte do México, e plano, bem árido, bastante isolado. Ele é um dos únicos sítios que tem datas tão antigas, nas Américas em geral, que tem essas datas de 33 mil anos atrás. São pouquíssimos sítios que têm umas evidências dessa idade. Os vestígios que são usados para propor a presença humana com essas datas, tradicionalmente têm sido vestígios de objetos feitos de pedra lascada. Por exemplo, esses sítios norte-americanos, da cultura Clovis, por exemplo. Por que eles são tão importantes e ficaram tão famosos? Porque são pontas de projétil bifaciais, muito formalizadas, que seguem um padrão tecnológico muito rígido. É indiscutivo que são artefatos humanos. Esse sítio do México é interessante porque são objetos pouco formalizados. Parece que são claramente artefatos de origem humana, produzidos mesmo em sequência, mais de um lascamento. Tem um padrão tecnológico que é muito claro ali. Mas apesar dessas análises, vamos dizer, morfológicas, a gente olha a peça e fala, não, isso foi trabalhado por uma pessoa, eles também fizeram análises microscópicos, e que comparou essas rochas com as rochas naturais que você encontra nos arredores do sítio e eles concluíram que essas rochas não vieram de lá. Essas ferramentas não foram feitas da geologia local. Então, é mais uma evidência que esses artefatos foram trazidos para lá por uma gente, ou seja, o ser humano. As pesquisas de DNA e também de microbotânica, que foi parte que eu fui envolvida também, mostrou que na época de ocupação era uma floresta de carvalho e de pinos. Hoje em dia parece um ambiente meio hóstil, mas na época podia ter oferecido recursos que foram muito úteis para esses grupos que estavam viajando por ali. Esses dados recentes, como esses que vêm do México agora, são interessantes porque é mais um tijolinho, digamos assim, é mais uma pedra no muro que está sendo construído para derrubar essa hipótese ortodoxa que não aceitava a antiguidade a partir de 12 mil anos. Houve um debate muito interessante que o sítio mais antigo aceito, nas Américas, era um sítio que ficava no extremo sul do Chile, o nome dele é Monte Verde. Então, durante muito tempo, a gente tinha uma questão que era super engraçada, porque o sítio mais antigo das Américas estava no sul do Chile, mas ninguém contestava seriamente, pelo menos na maioria das pessoas, a hipótese de que a ocupação aconteceu pela berinja. Então, como é que esses caras foram chegar? O Panamá, por exemplo, seria o lugar ideal para procurar o sítio antigo, porque é um grande funil entre a América do Norte, América Central e América do Sul. Tem dois bons sítios aqui no Brasil, com datas anteriores a 20 mil anos. O Vale da Pedra Furada, uma antiguidade muito grande para a presença humana no que é hoje o Piauí, e Santa Elina, que fica no Mato Grosso, também tem datas com 22, 24 mil anos. E muita gente que é cética com relação a isso, diz, olha, enquanto não tiver um esqueleto bem datado, bem contextualizado, com datas que sejam compatíveis a esses achados, os cientistas mais conservadores, digamos assim, ou mais cautelosos, não sei qual que é o termo correto, mas eles relutem em aceitar essas datas antigas por causa da falta de evidência de material ósseo humano com essas datas. Essa pesquisa apoia mais esses outros estudos feitos aqui no Brasil. Santa Elina, são mais de 20 mil anos as datas lentes. E no Piauí, até 50 mil. O consenso da academia é que ele vai mudando com o peso, né? O número de investigações, né? O número de evidências que vai acumulando atrás. Então, é mais um passo. Se você tem um sítio antigo, ele está boiando ali sozinho. Mas se você tem dois, já tem um para ali. Dá para fazer uma festa já. Se você tem três, aí não dá mais. Agora, a gente está num mundo novo que a gente não consegue entender direito. Acho que a próxima tarefa, além de continuar procurando esses sítios, é propor um novo modelo, uma nova hipótese unificada que faça sentido e que oriente a pesquisa para os próximos anos.